Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Francisco de Cicera e no vídeo de hoje, como você já viu aí no título, eu vou ensinar duas formas de reaproveitar cebolas, na verdade de plantar cebolas de forma simples, fácil e bem barata e que dá certo aí na sua casa, você vai conseguir plantar. E até mesmo no vasinho com terra ou qualquer recipiente pequeno com terra, você vai conseguir já plantar na sua casa. E eu vou dar duas dicas. A primeira é utilizando essa cebola aqui, que já está, olha, quase, já está praticamente brotando, né? Ela já está aqui com... aqui, só que ela passou um pouquinho já da hora de... de coisa, porque ela estava bastante tempo na feira. A outra, segunda forma, é utilizando isso aqui que a minha mãe cortou lá pra mim. Você corta a cebola, né? E fica essas raízes aqui. E dá certo também. E tem a terceira forma, que é com sementes, que eu acho que eu já ensinei aqui no canal, não sei se eu já pus o vídeo lá. Mas é basicamente utilizando aqueles sachezinhos de semente mesmo que você compra em supermercado, lojas de material de... de coisas de argentinagem mesmo, e por aí vai, de... né? De agropecuários, em geral. Bem, é... mas antes eu quero convidar você, caso ainda não seja inscrito ou inscrita, a clicar no botão inscreva-se aqui embaixo, clicar no sininho pra receber as novidades de vídeos novos postados em primeira mão, já deixar seu joinha nesse vídeo e compartilhar ele com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais. Chegando de enrolação, vamos à lista de materiais necessários. Você vai precisar de uma... espátula, uma... qualquer coisa. Eu utilize esse garfo... velho de... de cozinha, de plástico. Aí você vai na terra, a terra que ela tá já preparada com... como que chama? É o... calcário que a minha mãe me deu pra mim espalhar aqui nela. E de cá não tem calcário, de cá tem, ó, dessa... aqui tem uma linha imaginária, de cá... pra cá tem, e de cá pra lá, pra aqui, ó, não tem. E choveu esses dias aqui na... na minha cidade e a minha mãe dá uma aguada aqui, aguadinha, todo dia pra mim. Então isso facilita bastante aqui, porque tem dia que não tem tempo nem de vir aqui. É... nem ela tem dia que nem tem tempo de vir na nossa horta aqui. No caso a horta é dela, né, mas eu utilizo um pedaço. Aí aqui no caso você vai fazer a... desculpa, a profundidade é mais ou menos um dedo, tá? Um dedo indicador. Você vai fazer pra... pro primeiro passo, que no caso é essa cebola aqui. Mas você vai me perguntar, essa aqui a gente achou na feira, ontem, e só tinha essa. Aí você vai me perguntar, dá certo? Como que eu faço pra conseguir uma cebola dessa? Bem, geralmente você tem que ter a sorte da cebola já vir assim, ou dela demorar um pouquinho pra ser vendida. Geralmente quando a cebola tá um pouco mais cara, ou então as pessoas não escolhem por essa aparência aqui, ela vai ficando lá no display, né, naquele balcão da feira. Então ela dá isso aqui, que significa que ela tá brotando. E esse estágio é um estágio ideal pra você replantar ela. Tanto aqui, que tem as raízes, ó, já tá ideal. É só você colocar numa terra umedecida, regar e aguardar aí, porque isso aqui vai aumentar e depois ela vai começar já o estágio dela. Demora um pouquinho, mas já tá bem mais adiantado. E você pode fazer isso em casa. Você compra a cebola, né, coloca ela em... aqui a metade dentro de um copo com água. Assim, não muito, até água até aqui, mais ou menos. A raiz aqui vai nutrir ela com essa água e vai aparecer aqui. Isso aqui vai brotando, vai subindo. Aí depois você tira ela da água, depois de uma semana por aí ou mais. Na hora que começar a aparecer isso aqui, você tira ela da água e já transfera ela pra terra. Pode ser num vaso, num pote plástico, até pote de margarina dá. Aí você vai, ó, coloca ela aqui. Não cobre ela toda de terra, tá? Aí você cobre, deixando essa parte pra fora, dessa forma assim. Ó, tá vendo? Eu tô mexendo com a mão mesmo, mas pode utilizar aí uma espátula, ó. Algo assim. Não cobre ela 100%. Tá vendo? Deixa ela assim um pouquinho. Porque a gente só quer que aquela raiz toque o solo. Então, basicamente, o primeiro, a primeira forma de plantar cebola é assim. Agora eu vou mostrar a segunda pra vocês. Bem, já o segundo método, né, o segundo método é utilizando, igual eu falei com vocês, essas, esses fundinhos da cebola. Tá vendo? Né? É, e como você faz pra conseguir esse fundinho? Basicamente, você compra a cebola comum, normal, e vai cortando, vai cortar o fundo dela, ó. Que é essa parte que tem raiz. Só que uma dica. Na feira, você já escolhe, ó, essa aqui. Essa aqui tá boa, mas não tá muito boa, tá vendo? Porque tá curtinho essas raizinhas dela. O ideal é se ela estiver bem longa, como se fosse um bigode de gato, igual essa aqui. Ó, tá vendo? Esses espelhinhos. Ou essa aqui, ó. Entendeu? E na feira, você nota que tem umas que já estão até bem secas, assim. Muitas vezes, é porque a cebola foi secada, igual o pessoal fala, ao forno. Não foi secada naturalmente ao sol, pra ser levada ao distribuidor aí no mercado, à feira que você vai. Então, geralmente, se você encontrar uma cebola com a raiz assim, é porque é mais fácil ter sido secada ao sol, ou seja, naturalmente, do que ser secada de forma, digamos, mecânica, forçada, né, utilizando fornos e por aí vai. Então, você vai lá na feira, vai no supermercado, compra a sua cebola. De preferência, é bem bonita e sadia e com essas raízes, assim, bem longas, né. Chega em casa, dá uma lavada nela, claro. Corta esse fundinho aqui, com um pote plástico, com terra preparada. Terra, de preferência, 100% orgânica, sem nenhum detrito, sem nada do gênero. Aí você vai fazer aqui um buraquinho no solo, né, ou no seu vaso aí com terra. De mais ou menos 2 centímetros, por aí, o suficiente pra você colocar o fundinho da cebola. Ó, com essa raiz, tá, pra baixo. Tá vendo? Assim. E você vem e cobre, ó, jogando terra nela toda. Tá vendo? Assim. Eu vou fazer de novo aqui pra vocês verem. Ó, cobriu, não aperta, não deixa 100%, é, como que eu posso dizer, a terra comprimida, porque não adianta. Não dá, não dá certo. Fazer outro aqui pra vocês verem. Ó, raizinha pra baixo. Tá vendo? Desse modo, porque ela vai, nesse, nesse meio aqui, deixa eu só mostrar. Nesse meio aqui, ó, tá vendo? Onde tem esses, a cebola mesmo, esse, ali. Aqui vai brotar os fiozinhos, essas, aqui vão brotar. Então, aí, com o tempo, você vai ter folhas de cebola pra utilizar na, aí, em seus, nos seus pratos, nas receitas que você tem que fazer no dia a dia, temperar, e por aí vai. Fazer mais um aqui. E vou dar uma dica no final pra vocês. Tá vendo? Essa tá com as raízes bem longas. Isso é sinal de que essa aqui, e aquela outra que eu mostrei que tava mais longa também, é, vai mais rápido, brotar e vai, né, ligar o solo mais rápido. Então, é melhor ainda. Aqui eu vou até com as mãos mesmo. Opa. Só abri de novo. E, gente, é uma coisa, assim, boa pra você fazer, porque, primeiro, você não vai estar jogando fora, e, e a minha mãe aqui em casa, ela junta também, é, pedaços de casca de cebola, restos de alimentos orgânicos, tá? Tem que ser orgânico, nada aí com gordura, sal, é, nada, assim, que açúcar, nada. É, coisas orgânicas. Porque, se um dia eu vou trazer a dica dela aqui no canal, aí ela junta lá num recipiente plástico, e faz o adubo orgânico aqui em casa pro, pro meu irmão, pra mim, a gente junta aqui pros meus irmãos. E pra ela mesmo, é, utilizando restos de cebola, de batata, resto de mandioca, desculpa, de, ah, de vários alimentos aí naturais, né, tipo legumes, vegetais, por aí vai. E a gente mistura isso na terra, e um dia eu mostro aqui com detalhes pra vocês, e utiliza aqui, então, tudo aqui em casa praticamente se aproveita, principalmente nessa parte aqui. Eu vou dar uma dica pra vocês daqui a pouco, referente a isso aqui. Tá vendo que tá batendo sol em alguns pontos, e tem sombra aqui embaixo de um pé, ó, vou pedir pra minha mãe mostrar, que ela tá filmando pra mim. É de uma árvore, que árvore que é essa? Favaca. Favaca, isso. E aqui de café. Tá vendo? Obrigado, mãe. E essa sombra aqui, ela é essencial pra cebola, porque bate o sol e, ao mesmo tempo, a tempo tem a sombra, que ajuda a deixar o solo 100% nutrido com as vitaminas, no caso do sol é a D, se não me engano, ou a C, não acho que é a D, e por aí vai. E o solo fica nutrido, você vem, faz aí a rega, a goa normalmente, né, sei lá, hidrata o solo, e deixa o sol bater, pronto, tá completo. E depois de algumas semanas, né, já vai começar a brotar isso aqui, você vai fazer aí a goa normalmente uma vez ao dia, de preferência de manhã, e pode ser duas vezes ao dia de manhã e à tarde, dependendo da região, e praticamente tá pronto, é agora aguardar e, em breve, ter cebolinha aí, tanto de cheiro quanto cebola, depois de cabeça, em casa. Bem, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe ele com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo. Ah, não se esqueça, se você ainda não é inscrito ou inscrito no canal, clica no botão, no botão inscreva-se aqui embaixo, ativa o sininho para receber as novidades de vídeos novos postados em primeira mão. Até o próximo vídeo, abraços e tchau. Então, gente, se você gostou dessa dica, não se esqueça de deixar seu joinha, compartilhar com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais, se você ainda não é inscrito ou inscrito, clica no botão inscreva-se aqui embaixo, ativa o sininho para receber as novidades de vídeos novos postados em primeira mão, vídeos como, iguais esses que eu mostrei plantando aí para você, reaproveitando coisas que você jogaria no lixo, e a minha mãe falou que no próximo vídeo, ó, ela vai dar a dica de como aqui para vocês, de como... Reproveitar o agrião que você compra na feira. Aí, ela falou de reaproveitar o agrião que você compra na feira, e olha, gente, que ficou lindinho que ela plantou. E isso, reaproveitando, ó, tá vendo aqui, ó, ela reaproveitou, veio aqui, ela preparou lá para a gente lá em casa, veio aqui na horta, correndo, já plantou aqui, não demorou um monte, já tá aí, aparecendo. Então, nos próximos vídeos, você vai ver como reaproveitar o agrião, né, fácil. E a salsa também, que ela vai mostrar ali para a gente, por favor, que pode reaproveitar, ó, tá vendo, olha que belezinha, coisa mais incrível que tá, que linda que tá a salsa. Então, nos próximos vídeos, a gente vai ensinar isso também, tá, é só aguardar aí. Muito obrigado, até o próximo vídeo, abraços e tchau!